Faz dois meses que a Nanda está no hospital Nasceu com 1,130 kg e 35,5 cm A Nanda nasceu com 28 semanas Eu tive um problema no colo do útero Aí eu fiz um procedimento, ele rompeu e vim entrar em começo de parto Kevin nasceu com 29 semanas e todo dia tem a companhia dos pais É o amor da vida do pai, né cara? Fica calminho, dorminhoco Me lembro, filho, papai ama tranquilo Fica calminho, tá cara? A gente passa o dia aqui, fica aqui com ele, almoça E quando vai de tarde a gente vai para a casa de apoio Porque a gente não é daqui de Campo Grande, é de Nova Alvorada Daí a gente vai e fica lá e amanhã cedo a gente está aqui de novo E assim cresce ainda mais o vínculo entre pais e filho Nesse mês de novembro, nesse ano, a gente fala muito do contato pele a pele precoce Que é o que a gente vê aqui dentro da UTI neonatal Isso é muito importante, também no cuidado Isso diminui o tempo de hospitalização das crianças Diminui o risco de infecção das crianças, esse contato com a família Melhora as taxas de aleitamento materno E aonde quer que seja, que seja na sala de parto ou seja aqui dentro da unidade neonatal A unidade neonatal do Hospital Regional em Campo Grande tem 35 leitos Sempre estão lotados Neste ano até outubro, dos 31.696 nascimentos em Mato Grosso do Sul 13,5% foram de bebês prematuros 4.278 crianças Segundo a médica, a principal causa da prematuridade é a mãe ter pressão alta Mas existem outros fatores Diabetes, outras doenças maternas e doenças infecciosas Infecção do trato urinário é uma doença relativamente muito comum na gestação E ela pode desencadear a parto prematuro E é uma causa de prematuridade evitável Para evitar o nascimento prematuro, o pré-natal é essencial Voltando ao caso da Ananda, que nós mostramos no começo da reportagem Ela já ganhou mais ou menos um quilo desde que nasceu E a mamãe Adriele agora está na expectativa de ir para casa com a bebê Nos próximos dias já vai para casa? Eu acredito que esse mês sim Se Deus quiser e Deus quer Como que foi essa experiência toda? Ah, foi boa Se eu tivesse que passar tudo de novo, eu passaria por ela, né? Mas ela é um milagre de Deus Hoje está aqui